E a partir de agora vocês aí de casa vão acompanhar uma grande festa que aconteceu aqui no Ducila Festas e Convenções da Ponta Negra. Formatura da turma de Medicina da UFAM. E você confere agora a cerimonial Lena Souza Lima. Eu estou esperando um tempo, eu estou esperando um tempo, eu estou esperando um tempo. É como eu estou caminhando um um rope, e ela está escondendo um tempo. Olha, e aqui ao meu lado está mais uma formanda linda. Ela é Rebeca Vasconcelos, presidente da comissão organizadora. Rebeca, conta pra gente como é pra você estar responsável por tudo isso. Afinal de contas, é uma responsabilidade muito grande, não é verdade? É, com certeza. É uma responsabilidade que na verdade quase ninguém queria, né? A gente assume mesmo em cima da hora. Mas a gente teve o apoio da Lena, como nosso cerimonial, que ajudou a gente desde o começo. E desde sempre ela sugeriu o Ducilas, por comportar mais confortavelmente as pessoas. E a opção de cardápio e tudo mais. Então a gente fechou desde muito cedo com o Ducilas. E foi super bem tratado. A gente teve várias reuniões pra decidir o cardápio, os docinhos, como a gente queria o Open Bar. Então assim, foi maravilhoso. Dá trabalho, mas a festa tá linda e a gente amou o resultado. Que legal. E vocês foram super bem atendidos aqui no Ducilas Festas. E como você tava falando, que vocês tiveram várias reuniões aqui, supriu todas as necessidades? Sim, nenhuma de nós nunca tinha realizado um evento antes. Então a gente tava muito insegura com relação a várias coisas. Então a gente ligava pra Isa e vinha aqui, fazia reunião. E ela, não é assim, não é assado. Por exemplo, baldinho de gelo ia ter pra todo mundo. Não ia ter, então assim, nos mínimos detalhes. Elas estavam ali pra tirar dúvida, pra explicar. Então foi maravilhoso. A gente vê que logo na entrada, todo mundo se depara já ali com a sala de doces gigantesca. São oito ilhas de doces. Vocês escolheram cada docinho. E tudo é produzido aqui no Ducilas Festas, né? Vocês não tiveram trabalho em procurar outro buffet em outro local? Não, não. A gente fechou com o Jamil e a gente criou uma mesa de doces bem grande. Então a gente chegou e falou que a gente queria algo grandioso. E aí ela deu a lista e a gente escolheu vários docinhos, experimentou alguns e tudo. E ficou maravilhoso. Delicioso? Delícia, ainda não experimentei, ainda não liberamos ali. Mas os que a gente provou nos testes estavam deliciosos. Que bom. Então aproveita pra agradecer a todo mundo que ajudou. Vocês, afinal de contas, pra fazer uma festa não se faz sozinha, não é verdade? Com certeza. É uma estrutura muito grande. Então eu agradeço primeiro a Lena, que tem ajudado a gente desde o começo. A Dona do Silas, ao Jamil Decorações. A nossa equipe de filmagem, que foi o Jean Viana. A equipe de fotografia, que foi o Estras. E todo esse apoio que a gente teve pra poder montar essa festa tão linda. Ah, e não esquecendo, hoje também temos café da manhã, que vocês também escolheram, não é verdade? Sim, a turma fazia questão de ter open bar e café da manhã. Então a gente vai ter um café da manhã, o som do João Vitor e Rodrigo, pra animar o pessoal e fechar a noite com chave de ouro. A festa vai até de manhã, então aproveite, viu? E agora nós estamos aqui nessa sala de doces lindíssima e grandiosa, como vocês aí de casa estão vendo hoje. Toda em black, com flores, rosas lindíssimas. Mas é a decoração da noite. E também aqui peças em cristais e bandejas em pratas, dando um charme a mais em todos os doces aqui do Ducila Fest, que é produzido aqui no Ducila Fest com o buffet, que ele também é delivery e você pode ter em qualquer evento de Manaus. Olha, aqui tem oito ilhas de doces, todos variados, e um mais delicioso que o outro. Então aproveite, ligue e se informe. E aqui ao meu lado está ela, Jéssica Frota, lindíssima. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa do Ducila Revista. Ela que faz parte da comissão organizadora e ajudou a organizar toda essa festa que o povo aí de casa está vendo. Linda, né, Jéssica? Saiu tudo do jeito que vocês esperavam? Oi, boa noite. Então, o Ducilas arrasou. Eu amei ter escolhido aqui como o local do evento. Nós fomos muito bem recebidos. Tivemos reuniões para conversar sobre todo tipo de bebida, comida. Eles nos ajudaram bastante e fizeram o nosso sonho se tornar realidade. Que legal. E a gente vê também que tem ali várias ilhas de doces logo na entrada. Tem um auge bem lindo. E, assim, foi tudo. Vocês planejaram isso? Isso. Nós viemos aqui, tivemos uma reunião e decidimos todos os doces. Escolhemos contadinho quais doces iam ser servidos, as bebidas, refrigerante, tudo. E eles aceitaram, nos receberam muito bem e fizeram tudo do jeito que a gente pediu. Que legal. E aquele momento esperado do cerimonial, e aí qual a surpresa na noite de hoje? Ensaiaram muito? Então, hoje à noite a gente vai ter a apresentação dos grupos de dança da turma. São cinco grupos. E logo após os grupos a gente vai ter o Delano, que veio do Rio, só para a nossa festa. Que legal. Então, espero que você aproveite bastante aí a festa e essa noite aqui é sua. Obrigada. E vocês aí de casa continuem acompanhando. E é claro que para a comemoração dos formantes da turma de medicina, não poderia faltar o Open Bar aqui do Dulce Lava Festas. E hoje ele está central, de fácil acesso para todos os convidados poder vir aqui se servir à vontade. O Rodrigo já está aqui, ele vai preparar o nosso drink. Rodrigo, pode chegar aqui, por favor. Qual é o drink que você vai preparar hoje? Hoje nós vamos fazer a caipirósca de morango. Leva vodka, bastante morango, duas colheres de açúcar. Ela é uma caipirinha, na verdade, né? Foi, ela foi jogada para a base da vodka e aí virou a caipirósca. Como nós estamos em um período muito quente, ela vai muito bem. Principalmente hoje, né? Uma formatura onde os formando gostam muito. Por ter morango é uma fruta bastante sítica. É um dos drink mais pedidos essa noite, né? Isso, com certeza. Vai sair bastante hoje. Então é isso. E você, em casa, também pode ter o Open Bar no seu evento em qualquer lugar de Manaus. Aproveite, ligue e se informe. E aqui ao meu lado está o professor Massanubo da Gatoni. Ele que é especialista em Neurologia e que deu aí aula para essa turma que está hoje se formando aqui, comemorando esse dia muito especial. Como que é para você estar aqui compartilhando esse momento com eles? É um momento muito especial. É um momento muito especial participar da formatura da turma, né? Eu tive o privilégio de receber o nome da turma. O nome da turma está levando o nome. E eu tenho um agradecimento muito especial a essa turma. E assim, quando você chegou aqui no Ducila Festas e Convenções, o que você achou do salão? Foi bem atendido? Muito bem atendido e impressionado com a grandeza do evento. Afinal de contas, eles se prepararam a essa festa com muito carinho para todos os convidados que estão aqui hoje no Ducila Festas e Convenções. E assim, a gente vê o serviço todo sendo trabalhado, todos os garçons servindo, todos os convidados hoje, né? As mesas ali, lindíssimas. Junto com a sala de doces, que você já chega no salão, quando você entra, você já toma conta, assim, uma sala de doces gigantesca, não é verdade? Realmente. Está tudo luxuoso, muito bonito, tudo perfeito. A organização está de parabéns. Que legal. Então aproveite e deixe uma mensagem para todos os alunos. Bom, eu gostaria de deixar que todos tenham sucesso, né? Sucesso tanto pessoal quanto profissional. E que os alunos realmente superem seus mestres, né? E sejam cada vez melhores. E parabéns aos colegas médicos. Que Deus proteja e que abençoe sempre. Muito obrigada. Aproveite a festa. Obrigado. E hoje, os formandos de medicina escolheram para todos os seus convidados as mesas redondas e cadeiras Tiffany's aqui do Ducila Festas e Convenções, além da toalha Black e também dos guardanapos Blacks, também suplais em dourados e taças em cristais. E olha, tudo isso é incluso no pacote que você fecha aqui no Ducila Festas e Convenções. Então aproveite, ligue e se informe. Olha, aqui ao meu lado está ele, MC Delano, que fez, animou aí a formatura da turma de medicina da UFAM. Delano, e aí, conta pra gente como é que foi pra você fazer esse show? Como é que é pra você mais uma vez estar aqui no Ducila Festas e Convenções? Porque ano passado você esteve aqui e esse ano mais uma vez está praticamente da casa, né? Primeiramente agradecer o carinho da galera Manauara, agradecer ao fã e, pô, é sempre bom ser recepcionado dessa forma. A galera curtiu bastante, cantou bastante e foi uma festa tanto. Eu vi ali que no seu show você também não deixou o samba morrer, até porque você já veio aí de uma família que veio do samba, né? E é muito legal ver que você sempre canta samba, canta outros ritmos também e faz um show bem bacana. É, eu comecei aos nove anos cantando rock, depois pulei pro samba, fui pro sertanejo aí, caí no funk meio de gaiato. Mas aí eu não deixo de levar isso pro show não, sempre canto funk, sempre canto pagode, samba, rock, o show é bastante diferenciado e bom, a galera curtiu. E também você estava falando aí do seu novo projeto, que você lançou aí, vai lançar um novo CD com cinco músicas, já veio Na Ponta Ela Fica, Remexe, Mexe, Agora Não Para, com a participação especial da Anitta, também tem Bem Gostosinho, o que mais que tem aí? É, lancei o CD recentemente, tá no Spotify, inclusive vídeo a galera pra você sair, quem tiver Spotify, joga lá no Spotify. Música Não Para, tem Bem Gostosinho, alguns chicletes, não vou lembrar de cabeça agora, mas vai lá no Spotify e escuta que tá um CD bastante bacana. Vamos estar lançando um clipe em breve também, em 2018 vamos vir com vários projetos novos, clipes novos, música nova, muito trabalho novo pra galera que curte o Delano. Então é isso, muito obrigada e aproveita e deixe suas redes sociais. Sim, Instagram Delano Oficial e a página MC Delano, curte lá, então é isso. Aproveita e mais um pouco do show de MC Delano. O Delano lançou mais uma, pra todas as novinhas, eu tô lançando mais uma, pra todas as novinhas. Ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Ela aqui que ela para e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta e ela fica Pra todas as novinhas Pra todas novinhas, pra todas abusadas Pra todas as safadas, vai dar isso em pé Ela quica, ela trava, para E na ponta ela fica Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta e ela fica Ela aqui, ela para E trava, ela abre, ela fecha Na ponta, ela fica